Olá pessoal, aqui é o Faleu Max, está aqui com mais um vídeo da TSW, hoje apresento a linha Osh, da linha, modelo feminino, como vocês podem ver que a geometria do quadro, ela faz essa curva justamente para melhor conforto, o selim do conjunto TSW incluso, assim como mesa e guidão, buscando o conforto para uso nos passeios leves, conjunto Shimano Tourney de 21 velocidades, freios mecânicos TSW, roda TSW TLX4300, suspensão push, modelo sem trava e sem nenhum tipo de ajuste, modelo de 100mm para utilização de passeios ou uso urbano, garantia de 1 ano, colorações adicionais disponíveis, o quadro não é vendido a busco, garantia de 2 anos, como acabei de mencionar, produto sob pedido a TSW, Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.